Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre antivírus, qual o melhor antivírus para o seu computador. Muitas das vezes as pessoas me perguntam qual o melhor antivírus para o meu computador. Aí eu pergunto, se o seu sistema for Windows, o melhor antivírus para o seu computador é o antivírus nativo do seu sistema. Bem, eu explico. Quando você compra um computador ou um notebook na loja, geralmente os computadores vêm com dois antivírus. Um antivírus é do fabricante do computador e o outro antivírus é do fabricante do sistema, no caso se for Windows, o sistema Windows. Bem, muitas das vezes, quando você vai fazer as configurações do seu computador, o primeiro antivírus que aparece é o antivírus do fabricante do computador. Então é o antivírus que você ativa, na maioria dos casos, se você não tem um certo conhecimento sobre o computador. Ao ativar esse antivírus, ele te dá uma certa segurança por no máximo uns três meses. Por que? Depois de três meses, vence a gratuidade do antivírus e eles pedem para você comprar a versão paga. Se você não fizer isso e ignorar, então o seu sistema começa a ficar vulnerável. Bem, só que muitas das vezes as pessoas não têm um certo conhecimento, excluem aquele antivírus e abaixam um outro antivírus sem conhecimento, sem uma pesquisa mais apurada. Então, coloca novamente um antivírus fraco no computador, sendo que o seu antivírus nativo está lá desativado e é gratuito o tempo todo. Se você ativá-lo, você vai ter atualizações periodicamente, quase que diariamente, e você vai estar totalmente protegido por vírus no seu computador e na sua navegação pela internet. Muitas das vezes, eu pego casos aí para resolver, o computador trafado, a pessoa pensa, nossa, a minha internet é ruim, é fraca, não dá para nada e tal. E quando eu vou ver o computador, o computador está lotadinho de vírus e de sujeira também, que são coisas que você tem que fazer, limpar, você tem que tirar os vírus, para que o seu computador possa operar corretamente. Além de você ter que configurar todas as ferramentas corretas do Windows, para que o computador trabalhe 100%. Se você não fizer isso, não adianta você ter uma internet de não sei quantos giga, de velocidade, quantos metros, não vai resolver. Vai ficar lento do mesmo jeito. Agora, se você tiver com o computador arrumadinho, configurado, com antivírus bacana e tal, limpinho, sempre você usar a vassourinha e tal, mesmo que você tiver uma internet mais fraca, menos mega, você vai ter uma velocidade boa, vai ficar melhor do que muitos que tem uma internet muito, com muitos mega, com giga, e o computador arrumadinho. Bem, então, o que eu aconselho? Você tem que dar preferência para o antivírus nativo do seu sistema, no caso, se o seu sistema for Windows. E o sistema original, o antivírus original do seu sistema, o Windows, é o Windows Defender, que é esse antivírus aqui. Ele é nativo no seu computador, mas se você não ativá-lo, ele vai ficar desativado. Muitos não conhecem e passam a vida inteira lutando com o computador, sem saber que o melhor antivírus está dentro do computador dela. Porque ele é o original, ele te dá assistência, automaticamente, se você configurá-lo adequadamente. Bem, se você não sabe onde ele fica, você não tem um atalho aqui na sua área de trabalho, ele se encontra no painel de controle. Aqui é o painel de controle. O painel de controle é onde se encontra todas as ferramentas de configuração do sistema. Bem, talvez você não tenha aqui o painel de controle criado na sua área de trabalho. E eu vou te mostrar onde ele fica para facilitar um pouco a sua vida. Ele se encontra aqui no menu iniciar, que fica na barra de tarefas. Aqui a minha barra de tarefas eu deixo ela escondida, oculta. E ela aparece quando eu passo o botão do mouse. Essa janelinha aqui significa menu iniciar. Vamos abrir. Aqui aberto o menu iniciar, a gente vem em todos os aplicativos. E vamos abrir todos os aplicativos. Clica nele com o botão do mouse. E a gente vem aqui na barra de rolagem. Por que a barra de rolagem? A gente vai descer até se encontrar, até encontrar o programa, aonde se encontra o painel de controle. Ele se encontra aqui no sistema Windows, nessa ferramenta aqui. Lembrando, pessoal, toda vez que você vê um programa que tem esse Vzinho, um aplicativo que tem esse Vzinho, é sinal que dentro dele, se você abri-lo, tem outros programas. Vamos abrir aqui para vocês verem. É só clicar com o botão do mouse aí. Botão esquerdo do mouse. Aí nós encontramos aqui o painel de controle, que é o que a gente está procurando. Para criar um atalho na sua área de trabalho é muito fácil. Eu tenho alguns vídeos aí que falam, que explicam como criar atalho na sua área de trabalho de diversas formas. Assiste meus vídeos aí e aprenda um pouco mais. Bem, mas como aqui nós estamos explicando já esse assunto, eu vou explicar então detalhadamente. Com o botão esquerdo do mouse, você clica e segura. Vocês percebem que ele dá uma afundadinha? Então, com o rolamento do mouse, rodinha, muitos mal tem rodinha, outros tem a plataforminha, você arrasta ele aqui para a sua área de trabalho. E ao soltar o botão de esquerdo do mouse, você terá criado um novo atalho na sua área de trabalho. Aqui está ele. Aqui foi criado. O meu já está criado aqui, né? Mas eu criei esse outro aqui, para vocês verem como é fácil. Também tem uma outra forma. Vocês voltam aqui no menu iniciar. Abre o menu iniciar. Vem em configurações. Vamos abrir configurações. Também é muito simples, né? Estamos abrindo as configurações do sistema. Você vem aqui em personalização. Tela de fundo, tela de bloqueio, cores. E nós vamos abrir a personalização do seu computador. Ao abrir a personalização, você vai vir em temas. E vamos abrir essa ferramenta. Ao abrir a ferramenta, tem algumas palavras escritas aqui. Você vai vir aqui em configurações de ícones da sua área de trabalho. Então, vamos abrir aqui. É só clicar com o botão esquerdo do mouse. Ela vai abrir essa nova janelinha aqui. Deixa eu dar uma ampliaçãozinha aqui. Aqui nós temos aqui ícones da área de trabalho. Ícones da área de trabalho, né? Computador. Se você marcar aqui, vai aparecer o ícone do computador na sua área de trabalho. Ou seja, você vai estar criando um atalho na sua área de trabalho. Se você clicar aqui em arquivos do usuário, vai estar criando. O arquivo do usuário vai formar um ícone na sua área de trabalho. No caso, nós estamos procurando o painel de controle. Então, ele está aqui. No meu caso, aqui ele está marcado. Ele está lá. Se você quiser que ele apareça na sua área de trabalho, é só você clicar aqui e deixar marcado essa opção também. Ou seja, pessoal, você pode usar qualquer uma das duas formas que eu expliquei. Não precisa ser as duas. Senão, você vai fazer dois atalhos na sua área de trabalho com o painel de controle. E, na verdade, o que a gente quer é só que ele esteja na nossa área de trabalho. Não precisa ter dois ícones do painel de controle. Basta um só. Então, eu vou excluir esse aqui depois, né? Porque eu já tenho o meu aqui na área de trabalho. Só para explicar onde eles ficam e como você pode estar criando um atalho na sua área de trabalho. Essas duas formas. Bem, vamos abrir o painel de controle, então, para a gente ver onde fica o antivírus. Beleza. Aberto o painel de controle, aqui a gente já encontra o que a gente procura, que é o nosso antivírus chamado Windows Defender. Beleza, pessoal? Então, para você criar um atalho dele na sua área de trabalho, é muito simples também. Basta você clicar com o botão direito do mouse. Já vai aparecer aqui duas opções. Uma opção é de abri-lo. A outra é criar atalho. Se você clicar aqui, você vai estar criando um atalho na sua área de trabalho. O que é importante, o que é interessante também. E é sempre bom. Eu tenho o meu criado na área de trabalho, então, essa opção aqui eu não vou usar. Eu vou usar aqui para abrir, para nós fazer as configurações. Então, vamos abri-lo aqui. Aqui abrimos o nosso Windows Defender, o nosso antivírus. Deixa eu fechar aqui o meu painel de controle. Para ele ficar aqui mais fácil. Aqui, nós temos algumas opções. Temos aqui a página inicial, onde a gente pode observar algumas coisas. Aqui, o meu está sendo monitorado e protegido, proteção em tempo real, ativado, definições de vírus Inspire atualizadas. Perfeito. E eu vou ensinar para vocês como vocês podem configurar o de vocês. Aqui também tem as partes de exame, onde pode fazer o exame rápido. Se você clica e vem verificar, ele vai fazer um exame rápido. Se você clicar em completo e apertar verificar, ele vai fazer um exame completo. Personalizar. Ele vai escolher algumas opções personalizadas. E você escolhe qual parte você quer fazer o exame. Beleza. Essa parte aí é para você ver se tem algum antivírus já instalado no seu computador. Perfeito. Beleza, pessoal. Para atualizar, tem essa barra aqui, chamada atualizar, contar as definições de vírus. É você clica, vem atualizar e faz as atualizações pela internet. Bem, pessoal, essa é a forma manual de fazer. Mas nós vamos aprender a configurá-lo automaticamente, para que você não tenha que fazer a atualização manual. Deixa que ele faça a atualização automaticamente, sem você se preocupar com isso. Para isso, você precisa abrir as configurações do seu antivírus. Aqui, fica nessa rodinha dentada, que eu acabei de mostrar. Nós vamos clicar com o botão direito do mouse. E vamos abrir as configurações do nosso antivírus. Ah, antes, porém, lembrando que você precisa também estar com o seu Windows Update, né? Essa opção aqui, que eu explique em um outro vídeo meu. Ela tem que estar ativada para fazer todas as atualizações automáticas no seu computador. Bem, mas nós estamos falando do Windows Defender, então vamos lá. Proteção em tempo real, você deve marcar. Aqui é a proteção em tempo real. Isso ajuda a localizar e impedir a instalação ou execução de malware em seu computador. Você pode desativar essa opção temporariamente, mas se ficar desativado por muito tempo, vamos reativá-la automaticamente. Essa opção você tem que estar com ela ativada. Se ela estiver assim desligada, vou desligar o meu aqui. Desativar o meu. Desativou. Não pode. Entendeu? Você tem que estar com proteção em tempo real ativada. Isso te ajuda na navegação da internet e tal, né? E é sempre bom deixá-lo ativado. É simples. É só você clicar no botão direito do mouse para ativá-lo. Beleza, aqui está ativado. Perfeito. Vamos para a segunda opção. Temos aqui a segunda opção. Opa. Temos aqui a segunda opção. Temos a segunda opção, proteção em nuvem. Tem aqui a barrinha. A minha também está ativada. Se a sua estiver desativada, você faz como eu disse. Com o botão direito do mouse, você clica aqui e ativa ela, né? Ela vai te dar uma proteção também em tempo real e vai enviar informações à Microsoft sobre possíveis problemas de segurança que o Windows Defender encontrar. Perfeito, pessoal? Então, vamos para a outra opção. Envio automático de amostras. Essa aqui, essa opção aqui também, ela é automática do Windows, né? E ela ajuda o seu programa, o Windows Defender, a ficar mais esperto. Porque os hackers, eles produzem vírus constantemente para tentar invadir os computadores, para poder roubar a senha, roubar arquivos. E eles estão sempre trabalhando. E é por isso que essa opção aqui precisa estar também ativada. Porque se acontecer um caso de um novo vírus aparecer, já leva automaticamente para a Microsoft. Eles já estudam e já mandam automaticamente, né? A proteção para o seu antivírus. Já atualiza ele automaticamente. E você, com certeza, fica sempre protegido. Então, essas três opções que eu acabei de mostrar, vocês devem ativá-las. Ativá-las, né? Aqui tem a política de privacidade, mas a gente não precisa ver. Ele já tem uma política muito boa, né? Aqui é adicionar uma exclusão. Essa aqui é interessante. Vamos abrir aqui. Aqui, vamos supor que você encontrou um arquivo e você quer excluir o arquivo e ele não consegue excluir. Não consegue se excluir do seu computador. Muito simples. Você clica lá, copia o arquivo, abre aqui. Clica aqui com o botão esquerdo do mouse. Esse negócio, né? Clicamos aqui. Ele vai abrir. Você escolhe o arquivo, né? Qualquer coisa, exclui. É uma opção muito boa. Você pode excluir uma pasta. Talvez você tenta excluir a pasta, ela não exclui. Então, você pode clicar aqui dentro, escolher a pasta e excluir. Se você também procura tipos de programas, ou vírus, ou extensões que não conseguem excluir do seu computador, você vem nessa opção aqui. Clica nela. Vamos clicar nela aqui. Clica nela. Ela vai abrir uma janela, né? Ela vai abrir uma janela. E... Aqui, abre uma janela como essa. Seu computador. Você digita o nome da extensão, ou do programa, daquilo que você quer excluir do seu computador. Digita o nome aí. E dá ok. Né? Ao você dar o ok, o antivírus vai fazer a exclusão daquele programa, ou daquela extensão que você não consegue tirá-la. E tudo que está relacionado a ele, do seu computador. É uma forma muito simples e muito eficiente também. Porque tem antivírus que você não consegue excluí-lo. Ou seja, tem vírus que você não consegue excluí-lo do seu computador. A não ser dessa forma. Tem outras formas também. E aqui também tem um outro processo de exclusão. São esses vários processos de exclusão. Você pode estar fazendo. Vamos voltar pra lá. Pessoal, então... Basicamente, são essas, né? As configurações que você pode estar fazendo no seu antivírus. Ao fazer isso, você vai estar com ele ativado, atualizado e protegido, né? Em tempo real com o seu computador. E basicamente é isso. Qualquer coisa que você precisar de alguma ajuda, você pode clicar aqui também na barra. E a Microsoft vai te auxiliar, vai te dar o suporte necessário para que você esteja protegido. No mais, você fazendo isso tudo que eu disse, você vai estar protegido 100% contra os vírus. E no mais, configurar corretamente o seu sistema Windows, né? E navegar seguro pela internet. E jamais ficar com o computador desativado, espalhando vírus pela internet. Pessoal, no mais, é isso aí. Espero que todos tenham gostado. Futuramente, aí eu vou procurar mais, né? Algumas ferramentas para eu poder explicar para vocês. Fazer mais tutorial. E vai curtindo meus vídeos aí, dando uma força para a gente, né? A gente precisa dessa força também. E no mais, qualquer coisa, pode me mandar qualquer dúvida aí que eu vou procurar resolver, solucionar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.